Então tipo cê tava assim Giga, vai chegar a minha vez Eu vou ter que falar das voltas dele ali no Campestre Eu vou ter que falar das aventuras dele ali no Campestre De bicicleta Pela região noturna Pô, por que que cê tá aí? Eu fui lá te ver, cara Foi? Eu lembro que você saiu antes, por quê? Conta aí que história é essa do Campestre aí Do Campestre é pesado, é demais É a região onde ele mora O Júlio deve tanto na nossa mão que ele não tem coragem de falar nada, né? Eu tenho medo, velho É a região onde ele morava Ali na Industrial? Eu não morava no Campestre, hein? Você não morava ali atrás da delegacia? Não, eu morava atrás do tiro de guerra Ah, o tiro de guerra ali, né? Não tem a companhia da polícia ali, não? Tem Ali na Campestre É o quê? Ali Bairro Jardim Bairro Jardim Então beleza Bairro Jardim, perto da Industrial ali Que vale é a rua Não importa, é perto da Industrial Alguém é de Santo André sabe Alguém é de Santo André, comenta aí Você tem um parceiro aí, né? Não, isso aí eu posso falar, não tem problema O que que foi? A molecada catava bicicleta, passava na Industrial Isso aí é xingando O que que tinha na Industrial? Nós tínhamos meninão lá Tinha umas meninas do tamanho do Júlio? É, as meninas aqui passavam É, João, vai jogar bola As meninas do tamanho assim, ó Só isso As meninas do tamanho assim, ó Era só isso Isso aí que tinha É E a molecada que saia tudo de barco Ele passava empinando a bicicleta lá Se exibindo Se exibindo Mas tava empinada só a bicicleta, né? Fazendo manobra Só a bicicleta que empinava Ele ficava fazendo manobra aí do Strader Se exibindo Só isso Pô, isso aí era fazer a parte da cultura do André É, cara Dá uma passadinha na Industrial Dá uma zoadinha ali, né? É normal A época de torneiro mecânico A época de torneiro mecânico a ferramenta era diferente Se atravessasse a ponte ali da Industrial, aonde ele caía? Na sua casa E o Tinga? Na sua casa Quem morava mais perto da Industrial? O Júlio Não Quem conhece o St. André sabe que o Tinga fica mais perto da Industrial O Tinga, ele tinha o... Onde você tava? Você morava não Era perto Era do lado do tiro de guerra Tá doido, né? É você, Giga Não, se você atravessar a rua da verdade Não, mas você morava na o Tinga Não dá É umas quatro horas de mais distância Não tem nem como, Giga Você dormia ali todo dia Antes de inaugurar o shopping ainda, cara Não tinha nem shopping Era duas de terra Na época, quanto você ganhava pra dançar de turbante? Aqui 50 conto por dia 50 reais por dia? Por noite Por noite Toda sexta e todo sábado ou toda sexta? Quinta, sexta e sábado Fora o cachê Quinta, sexta e sábado Fora o extra Fora a gorjeta Fora a gorjeta Fora a gorjeta Fora a gorjeta Mas o Giga foi lá Mas ele era tipo garçom, entendeu? Ele ganhava mais A gorjeta é a grana Ele ganhava mais com a gorjeta do que com o dinheiro O Giga ia lá de vez em quando Os caras colocavam na sua... Que cara, Renato? Não, era as minas Tá bom, era as minas Foi mal As minas As minas que iam lá Porque era mulher Que só ia mulher As minas que... Você também está falando o quê? O carro As minas... As minas... O carro Obrigado.